Olá, meu nome é Victor Valente, sou de São Paulo e sou personal trainer. Atuo na área há cerca de 10 anos e estou muito feliz em participar desse projeto da Iopro de aulas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então vem comigo que certamente vai ser a melhor aula até agora para você. Para começar, a gente vai precisar inicialmente de uma cadeira e de um colchonete. Quem não tiver colchonete pode pegar um tapete ou mesmo uma toalha de banho para colocar no chão e apoiar o chão. A aula vai ter duração de 30 minutos de exercícios funcionais de nível intermediário. Então são exercícios de fácil execução, não são exercícios complexos, tudo bem? A aula então será de 30 minutos, mesclando exercícios de força e exercícios aeróbicos. E a aula vai ser dividida em três partes, aquecimento, parte principal e relaxamento. Então vem comigo e bora treinar. Para começar, a gente vai aquecer o corpo, aquecer as articulações, tudo bem? Então para começar, nós sempre vamos respirar. Então vamos inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. E a gente vai movimentar os braços com essa respiração. Então inspira, solta o ar, vai subir os braços na linha dos olhos e volta. Então vamos lá. Ins, i, e. Vamos aquecer a articulação dos ombros. Ins, i, e. Ins, ins, i, e. Muito bem. Ins, i, e. Agora a gente vai fazer um círculo com esse braço. Para frente, circulando os braços. Muito bem. Cinco vezes. Três, quatro e a última cinco. Ao contrário. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco. Excelente. Agora a gente vai fazer uma rotação de tronco. Então eu posicionei as mãos na linha dos ombros e eu rodo meu corpo para um lado, rodo meu corpo para o outro. Eu giro meu quadril, está vendo aqui? Girei para um lado, girei e vou. Um, dois, três. Cresce a coluna e respira contraindo o abdômen. Quatro, cinco. E energia. Seis, sete, oito, nove, e dez. Muito bem. Agora nós vamos soltar o corpo à frente, articulando a nossa coluna. Então vamos soltar o ar. Soltamos a cabeça e escorregamos o corpo lá na frente. Chegamos perto dos pés. Sentimos puxar atrás da coxa. Inspira. Volta articulando a coluna, vértebra por vértebra. E sobe o braço na altura da orelha, sobe na ponta do pé. Voltou. Solta o ar. Articula a coluna à frente. Expira. Inspirou. Subiu articulando o vértebra por vértebra. Fiquei reto. Subi na ponta do pé. Suba o braço. Quem não tiver controle para subir o braço e ficar na ponta do pé, só suba na ponta do pé. Tá bom? Inspira. A gente vai repetir mais quatro vezes. Soltou o ar. Articulei. Inspiro. Voltei. Subi na ponta do pé. Subi o braço. Inspirei. Retornei. Soltei a cabeça. Articulei. Inspiro. Volto articulando. E subo. Mais três repetições. Vamos comigo? E uma. Soltou. E voltou. Articulou. E subiu. Segura firme o abdômen. E duas. Mais. Essa e mais uma. Bora lá. Inspira. Retornou. Subiu. Isso. E a última. Desceu. Voltou. Articulou. Subiu. Muito bem. A gente vai ficar agora de frente para o colchonete ou para o tapete que você escolheu aí para executar o exercício. Tá bom? Ou uma toalha de banho. Então nós vamos inspirar e vamos fazer o que a gente chama de gato caminhando. Soltou a cabeça. Caminhou com a mão até a posição da prancha. Coluna reta. Segura o abdômen. Inspira. Caminhou para trás. E levantou a vértebra por vértebra. Uma. A gente vai fazer seis repetições. Solta o ar. E dois. Caminhou. Vem com a mão. Alinha. Isso. Caminhou para trás. Inspira. Subiu. Duas. Mais quatro. Soltou o ar. Caminhou. Alinha. Postura. Postura. Isso. E caminhou. Subiu. Cinco. Vamos lá. Mais três repetições. Bora. Isso. Caminhou. Lembra da prancha. Ativa o abdômen. Segura. E voltou. Caminhou. Levantou. Mais duas repetições. Inspira. Caminhou. Caminhou para frente. E veio. Estabiliza. Organiza a postura. E vem. Caminhou para trás. Levanta. Vértebra por vértebra. Inspira. A última vez. Solta o ar. Caminhou. Vem até a prancha. Segura aqui na prancha agora. Segurou na prancha. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A última. Dez. Caminhou para trás. E vem articulando a coluna. E subindo. Pronto. Agora a gente está aquecido. Vamos para a parte principal. Serão três exercícios na sequência. Tudo bem? E eu vou mostrar todos eles. O primeiro exercício é o sentar e levantar na cadeira. Então vocês vão sentar na ponta da cadeira. Tá bom? Aqui na pontinha. Deixa eu escorregar mais para cá. Os pés alinhados na largura do quadril. Bem apoiados no chão. Coluna reta. Segura o abdômen. A gente vai fazendo levantar e sentado na cadeira. Então eu vou transferir o peso para a perna. Levantei. Olhei lá para a cadeira. Sentei. Cuidado. Seu joelho não pode cair para dentro. Tá bom? Joelho na linha do seu dedão. Ok? Então vamos lá. Inspira. Soltou o ar. Subiu. Pressiona o chão com a força do calcanhar. Sentou. Inspira. Subiu. Expira. Sentou. Dois. A gente vai fazer dez repetições. Bora? E três. Segura. Bem força nas pernas. E quatro. E cinco. Isso aí. Segura o abdômen. Seis. Força. Isso aí. Sete. E oito. Segura o abdômen. Controla a descida. Nove. Não quero ninguém desabando. E a última. Dez. Esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício. Pega lá o seu colchonete. Nós vamos fazer a prancha ventral. Então nós vamos deitar de barriga para baixo. Apoiei o cotovelo no chão. Pernas estendidas lá atrás. Certo? Pernas bem estendidas lá atrás. Inspira. Solta o ar. Subiu o quadril. E segura aqui. Lembra? A lombar não pode afundar. E não pode ficar muito no alto. Posição de prancha. E vamos segurar. Trinta segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Relaxa. Quem sentiu a lombar pode apoiar o joelho no chão e relaxar a coluna lá atrás. Relaxa. Isso aí. Próximo exercício e terceiro da sequência. Vai levantar. Vamos fazer o polichinelo. Juntou as pernas. Serão vinte polichinelos. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Abre a perna. Abre o braço. Nove. Dez. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respira. Essa foi a primeira sequência. A gente vai repetir essa sequência mais duas vezes. Bora lá. Sentou na cadeira. Pressiona bem o pé no chão. Nessa segunda repetição, quem já tem controle, não vai sentar. Só vai encostar o bumbum na cadeira. Então vai levantar. Encostou o bumbum na cadeira. Subiu. Certo? Bora lá. Dez. E foi. E um. E dois. E três. E quatro. Força na coxa. Cinco. Força. Seis. Sete. Oito. Nove. A última. Dez. Prancha. Vamos lá. Deitou lá no colchonete. Apoiou o botadouro no chão. Quem tiver dificuldade nesse exercício, pode ficar só com o joelho apoiado. Tudo bem? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Sinto os seus elos. Relaxa. Vamos lá. Bola e chinelo. Levantei. Agora a gente vai fazer trinta. Vai aumentar dez. Bora lá. E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Mais dez. Um, dois, três, nove, oito, sete, oito, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Deu. Ufa. Quem quiser toma água e vamos para a terceira repetição desse primeiro bloco. A gente vai fazer mais dois blocos de exercício. Beleza? Bora lá. Cadeira. E agora a gente vai fazer o agachamento completo. Sem encostar na cadeira. Vai levantar da cadeira uma vez e depois não encosta mais. Será o agachamento. Tudo bem? Então o braço, ele fica à frente quando levanta. Tá? E volta para dar o equilíbrio. Então, ó. Levantei. E sentei. Voltei. Certo? Bora lá. Dez vezes. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, forçar, oito, quero ver, nove, respira, dez, prancha novamente. Bora. Deitou? Correu o cotovelo, estendeu a perna. Segura um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, sentou nos tornozelos, relaxa, ufa, levantou, põe o chinelo. Agora são quarenta. Juntou a perna. Abri e pulou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e um. Nove, vinte, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, dez, nove, vamos, oito, sete, força, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Respira. Enche o peito de ar para o nariz e solta. Enche o peito de ar para o nariz. E solta. Muito bem. Esse foi o primeiro bloco de exercícios. O exercício simples. Tudo bem? De agachar e levantar. Agora, nós vamos fazer o segundo bloco de exercícios. Um pouco mais voltado para membros superiores. Beleza? Esse bloco, ele é feito o tempo inteiro no colchonete. Certo? Então, nós vamos no primeiro exercício. O primeiro exercício é a flexão de braço. Então, vamos ficar aqui na posição de joelhos de frente para o colchonete. Tudo bem? Os meninos que conseguem fazer a flexão, as meninas também, né? Que conseguem fazer a flexão de braço completa, vai fazer a flexão. Então, vai apoiar as mãos no chão, no ângulo dos ombros. Estendeu a perna para trás. Inspirou, soltou o ar, fez a flexão. Certo? Quem não consegue, tem dificuldade, cruza a perna, tá? Joelho apoiado no chão. Cruzei a perna. Perceba que eu estou com o meu peso nos braços. Eu vou levar o peito para frente e volto, ó. Levei e volto. Essa aqui é a opção para quem não consegue. Cuidado com a lombar, para não ficar aqui ou fazer isso aqui, ó. Eu não quero isso. Eu quero que o peso do corpo vá lá em direção ao chão. Vamos lá? Dez flexões. Prepara. E foi. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora lá. Cabe o meu óculos. Agora, vai deitar de barriga para cima. Tudo bem? Apoiei os pés no chão. Deitei de barriga para cima. Bem apoiados aqui no colchonete. Certo? E a gente vai fazer uma elevação de quadril. Então, inspira. Subiu articulando. Segura, contrai glúteo. E desce. A gente vai fazer dez também. Subiu. E desce. Dois. Subiu. Três. Subiu. Quatro. Subiu. Cinco. E... Seis. E... Sete. E... Oito. Mais duas. Nove. Força do glúteo. Sobe, segura. E... Dez. Ufa. Terceiro exercício. A gente vai fazer um abdominal agora. Certo? Vai tirar os pés do chão. Vai cruzar a mão atrás da cabeça. Pôr no peito. Então, vamos cruzar aqui. Vai encostar o cotovelo no joelho. E voltar. Força no abdômen. Não pode doer o pescoço. Doer o pescoço. Apoie o pé no chão. E faz com o pé no chão. Tudo bem? Então, bora lá. São quinze, hein? Força. Foi. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E puxar o pescoço só. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. Levantou. E a gente vai repetir a flexão do braço. Então, para evitar que a gente fique levantando e sentando, a gente vai executar desta maneira. Tudo bem? Primeiro, vamos lá. Flexão do braço. Dez vezes. Entendeu? Deixa eu prender meu álcool aqui para não cair. Bora. Inspira. Soltou o ar e foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Deitou a barriga para cima. Vamos lá. Força e energia. São 30 minutos. Os melhores 30 minutos até agora. Força. Pisa bem o pé no chão. Solta o ar. Subiu. Glúteo. Um. Desce. Sobe. Dois. Segura o abdômen. Desce. Sobe. Três. Isso. Quatro. Contra o glúteo. Cinco. Força. Seis. Acabando. Sete. Mais três. Oito. Força no glúteo. E nove. E a última. Dez. Excelente. Tirou os pés do chão. Mão na orelha. Foi. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relaxa um pouquinho. Vira para o lado para levantar. Última repetição desse bloco. Já está acabando. Falta só um bloco. Força aí. Todo mundo bem. Bora para a última série desse bloco. Posicionei a flexão de braço. Organiza a postura. Segura o abdômen. E foi. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Forçado. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. E dez. É excelente. Deitou. Barriga para cima. Pés no chão. Organiza a postura sobre o colchonete. Inspira. Subiu. Um. Contrae glúteo. Abdômen. Dois. Força. Três. Acabando. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Força. Seis. Sete. Mais. Três. Oito. Mais. Dois. Nove. E a última. Segura lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Segura. Sete. Oito. Nove. Dez. Sustentou a perna. Mão na orelha. Abdômen. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E... Deu. Relaxa. Vira para o lado. Quem estiver acompanhando, toma uma água. que a gente vai para a última série da aula. Último bloco da aula. Tudo bem? Bora lá que a gente tem mais alguns minutos. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar a cadeira. Colocá-la aqui. Vai pisar em cima da cadeira. Tudo bem? E a gente vai subir na cadeira e descer da cadeira. A gente vai fazer dez vezes cada perna. Certo? Cuidados. Joelho não pode cair para dentro. Nem para fora. Pisa firme aqui na cadeira. Olha para frente. Abdômen contraído. E foi. Subiu. Um. E... Subiu. Dois. Força. Três. Acabando. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. A última. Dez. Trocou a perna. Perna esquerda. Prepara. Subiu. Um. Controla. Força no glúteo. Dois. Abdômen. Três. Concentra. Quatro. Olha para frente. Cinco. Acabando. Seis. Sete. Oito. Oito. Força. Nove. A última. Dez. Ótimo. Agora, apoia a mão na cadeira. Segura o abdômen. Cuidado para não escorregar a cadeira para frente. Sustenta. Puxei a perna. E vou fazer vinte corridinhas. Puxando a outra perna. Dando um salto. Está vendo? Saltei. Saltei. Vamos lá? Vinte. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ufa. Só mais uma repetição. Esse bloco a gente vai fazer só duas vezes. E aí a gente vai relaxar. Beleza? Bora lá. Pé direito. Organiza. Olha para frente. Inspira. Solta o ar. Subiu. Um. Desce. Dois. Desce. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Acabando. Oito. Nove. A última. Dez. Trocou o lado. Fiz aí com a perna esquerda. Subiu. Um. Força o abdome. Dois. Segura. Três. Quatro. Cinco. Seis. Força. Sete. Oito. Acabando. Nove. A última. Dez. A última corridinha. Bora, bora, bora. Ainda tem energia aí, hein? Força. Puxou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A última. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Ufa. Terminamos. A aula bem simples, porém intensa. Vocês veem que a respiração, ela fica alterada, então vamos voltar a calma, vamos alongar. Pernas afastadas, na largura do quadril, eu vou inspirar com o nariz. Solta o ar, por favor. Vou acalmar a minha respiração. Inspira. Solta o ar. Inx. Yes. Inx. Yes. Muito bem. Agora a gente vai, vou ficar de lado para vocês verem, deixa eu usar a cadeira. Vocês vão colocar, solta a direita em cima da cadeira. Organiza a sua postura. Inspira. Solta o ar. Vai lá em direção ao pé. Inspira. Volta. Mais duas vezes. Vai em direção ao pé. E volta. Mais uma. Vai em direção ao pé. E volta. Excelente. Trocamos a perna. Trocamos a perna esquerda. Inspira. Vai em direção ao pé. E volta. Vai em direção ao pé. E volta. Mais uma vez. Vai em direção ao pé. E volta. Excelente. Deixa a cadeira aí do lado. Pernas juntas agora. Inspira. Solta o ar. Solta a cabeça. E vai articulando a coluna lá na frente. Solta o corpo. Sente alongar a parte de trás da coxa. Volta. Articulando. Só mais uma vez. Solta o ar. Vai lá na frente. Solta o corpo. Relaxa. Inspira. Voltou. Está articulando. Se precisar. Apoia a mão em algum lugar. Puxa a perna de trás. Sente alongar a coxa. Segura. Isso. A restrição já está ficando mais calma. Menos ofegante. E o seu corpo está entrando no relaxamento. Trocou o lado. Quem precisar, apoia a mão em algum lugar. Isso. Excelente. Agora vai esticar os braços lá em cima. Alonga. Deixa o corpo pé para um lado. Deixa o corpo pé para o outro. E vem para o pescoço. Para o outro lado. E vem para o outro lado. Para o outro lado. Relaxa os ombros. Isso. Ao contrário. Girando para frente. Girando para trás. Girando para frente. Girando para trás. Inspira a sua gomba. Expira e larga. Inspira. Inspira. Mais uma. Muito bem. Missão cumprida. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes na aula. Até o fim dela. Obrigado você que está aí. Quero pedir também que todos me sigam nas minhas redes sociais. No meu Instagram. Coach Underline Victor Valente. Ou também sigam o pessoal da Meopro. Que todo dia vai ter aula. Então acompanhe lá a página no YouTube. Acompanhe no Instagram. Todos os dias vão ter aulas aí de várias modalidades. De várias intensidades. Aulas muito legais. Mais uma vez. Muito obrigado. E até o próximo. Até o próximo treino. Vamos treinar. Valeu! Tudo bom. Tchau. 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 Obrigado.